Olá mulheres, como vão vocês? Tudo bem? Por aqui vai tudo bem. E hoje eu estou passando por aqui para deixar mais uma dica boa e maravilhosa para vocês. Eu quero falar sobre o hidratante para banho da Nivea. Gente, já existe há muito tempo no mercado, mas ele é assim simplesmente maravilhoso. Eu ainda não tinha experimentado, eu comprei esta semana e estou assim gostando muito. Então se você que está aí do outro lado gostar desse tipo de conteúdo, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like e que você se inscrevesse no meu canal. Eu me chamo Eliette Millen e eu estou aqui semanalmente passando dicas de beleza e de saúde para a sua pele. Vamos falar do hidratante de banho da Nivea? Bom mulheres, o que eu posso falar desse hidratante para banho Milk da Nivea para vocês? Eu quero falar que a Nivea diz que ele hidrata profundamente por 24 horas, que é uma hidratação rápida e prática, que é uma loção de hidratante, óleo de amêndoas, contém óleo de amêndoas, possui 250 ml. Esse frasco aqui, gente, ele dá para muito tempo, tá? E ele me custou aproximadamente 18 reais. Meninas, sempre passei nas farmácias, até que eu não tenho visto muito em supermercados atualmente não, é mais em farmácia mesmo. Nunca me interessei em comprar, mas eu tive uma experiência, eu fui a uma cidade perto da minha aqui, Belo Horizonte, e lá na época que eu fui estava bem mais frio do que agora. E, gente, quando o local é frio, a pele da gente resseca, pinica. Vocês sabem disso, vocês que moram em cidades frias, vocês sabem que o que eu estou falando é verdade. E aí, naqueles dias, naquele primeiro dia que eu cheguei, eu peguei o hidratante de cabelos mesmo e passei no meu corpo, para você observar como estava horrível a situação lá. Depois, eu comprei um óleozinho corporal. Aí, eu comecei a sentir o desejo de comprar um produto para hidratar a minha pele na hora do banho, uma vez que eu vi que a minha experiência lá foi muito positiva e eu já tinha utilizado na minha vida alguns óleos corporais. Mas, o que que eu posso falar desse hidratante para banho da Anívia para vocês? Gente, que embora ele seja aqui indicado para pele seca, ele pode ser usado por quem tem pele oleosa mista ou normal. Gente, ele não deixa a nossa pele oleosa depois que a gente utiliza. Você sente realmente que a sua pele está super hidratada e eu achei que eu fosse ficar com o braço melequento, pegajoso. Gente, mas para mim a surpresa não fica. A sensação mesmo é de pele sequinha, porém hidratada. Diferente do hidratante, que eu gosto, que eu não tenho nada contra, mas que deixa aquela sensaçãozinha de um filme protetor na nossa pele, por mais sequinho que ele seja. Então, esse hidratante aqui, olha, eu acho que ele é ideal para a gente que não quer ter essa sensação E para quem tem pele seca mesmo, que pode passar na hora do banho e depois ainda utilizar um hidratante Porque vocês sabem, né mulheres? Tem pessoas que tem a pele tão seca do corpo que utilizam o hidratante e mesmo assim o hidratante parece não hidratar. Então, eu já dei alguns segredinhos aqui no meu canal para esse tipo de pele. E era utilizar o óleo de amêndoas e já vem aqui. Então, como que eu utilizei esse produto? Eu tomei meu banho, eu me esfreguei, ensabuei, enxaguei e logo a seguir eu passei o hidratante no meu corpo todo e eu deixei agir aí por uns dois minutinhos, três e retirei com a água, né? O excesso com a água E você se enxuga normalmente depois e a sensação do corpo é essa mesmo, gente Pele macia, pele hidratada, pele sequinha, sem cheiros, que não tem cheiro, que te incomode Sobe um leve cheirinho, suave na hora que você está passando, mas logo depois some Esse é o Milk para pele seca e eu vou postar aqui na tela para vocês tem um que é para todos os tipos de pele Eu ainda não experimentei. Depois que esse aqui terminar eu vou comprá-lo, tá? Então, meninas, a minha diquinha de hoje é simples, rápida, mas é muito boa Eu acredito que isso aqui deve demorar por volta aí de uns quatro meses a cinco meses Eu nunca utilizei não, mas eu estou baseando pelos meus hidratantes Eu sei que tem mulheres que acabam com hidratante de 200ml com um mês, um mês e meio Eu tenho uma irmã que é assim Ela tem a pele bastante seca, então tudo que ela passa, olha a pele e faz assim Então, nessas peles mais secas eu já não sei quanto tempo duraria Porque eu não posso passar uma quantidade muito grande Eu passo uma quantidade generosa, mas não uma quantidade em demasia Então, mulheres, a minha diquinha de hoje é essa Se você quiser experimentar, principalmente você que tem a pele seca, que mora em lugares frios Mas não se esqueçam, nós que temos a pele normal, mista ou oleosa Podemos usar tranquilamente que não vamos nos arrepender Os produtos da Nivea são bons, sempre foram bons E estão no mercado há mais de um século Então, é por isso que eu estou aqui falando sobre ele E meninas, quero lembrar pra vocês que eu sempre falo sobre a minha experiência O que aconteceu comigo Lembrando que cada pessoa tem o seu sensorial E cada pessoa vai perceber o produto de uma maneira Mas se você que está aí do outro lado já utiliza Já gosta ou não gosta Deixe os seus comentários Fala aí pra nós O que você sente Como a sua pele fica Ao utilizar o hidratante para banho Da Nivea Milk E meninas, por hoje é só Fiquem com Deus E tenham uma semana muito abençoada Bye, bye!